Pela primeira vez nesse ano de 2024, é claro, né, Má? Porque sempre que nós temos uma oportunidade, gente, nós convidamos Maiara Beatriz pra vir até aqui o A Casa é Sua e nos ajudar, nos auxiliar em um só não, tá? Em um só não, mas em diversos assuntos como planejamentos, sonhos, eventos, noivas, casamentos, viagens. Ai, são muitos assuntos, viu, dona Maiara? Meu Deus, gente, olha só. O nome dela é Maiara Beatriz Mouray, mas deveria ser Maiara Beatriz Wikipédia. É, porque ela sabe, ela entende e ainda nos ajuda em tudo. É uma santa, Maiara. Seja muito bem-vinda e feliz 2024, amiga. Obrigada, feliz 2024 também. Agradeço novamente o convite de sempre. Sempre tô aqui voltando. Tô virando realmente a minha casa, né? É a sua, toda a sua. E hoje, olha, você sabe que tem uma galera aqui pronta só te esperando, né? Teve tanta gente que salvou o sininho no Instagram que eu fiquei assim, Meu Deus! Olha, a galera realmente quer aprender sobre milhas. Viu? Pois é. Hoje, nosso assunto, então, é sobre milhas. E sem delongas, Ma, tá com você. O que é milhas? Explica pra gente. Bom, vamos ser bem objetivos pra vocês aprenderem o máximo possível aqui hoje. Viu? Milhas é uma moeda de troca, tá? Milhas é uma moeda de troca. Então, ah, milhas, às vezes as pessoas pensam como se fosse algo que, sei lá, de uso, só de cartão de crédito. A gente vai falar mais sobre isso pra frente. Mas é uma moeda de troca. É dinheiro. Então, podemos falar que é dinheiro, né? Tá vendo, né, gente? Tá, primeiro pra vocês aí, conhecimento, primeiro mito, né? Viu? Milhas é dinheiro, tá? Ô, Ma, mas olha só, a gente fala de milhas, a gente fala que o pessoal tem sonhos também, né? Mas explica, tim, tim, por tim, como que surgiu as milhas, né? Desde quando começou? Olha, na verdade, é um mercado muito antigo que ele segue a lógica do benefício pro cliente, da fidelização. É um mercado que em outros países é muito reconhecido, inclusive muito competitivo nos Estados Unidos. Existem empresas que dão milhares de milhas para os seus correntistas, milhares de dinheiro, enfim. Até de cashback ali no cartão por apenas aderir a um cartão. Então, aqui no Brasil, é um mercado também super competitivo e que tá popularizando agora. Mas, na verdade, isso vem aí de 10 anos, 15 anos atrás. É bem antigo. A gente começou quando tudo era mato. Pois é. Olha aí, gente, olha essas imagens. Já, já a gente vai falar de viagens aqui. Mas essa você fez com milhas, né? Essa foi com milhas, essa também viagem maravilhosa, cliente, foi com a família inteira pra Disney. Emocionada, gente. Com milhas. Então, é possível fazer tudo com milhas. Estávamos aqui conversando, né? As pessoas, às vezes, acham que é só passagem, mas não. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Então, como que a gente junta, acumula, né? Como que a gente consegue milhas? Responde, não é apenas pelo cartão de crédito, ou sim? Maior mito que existe. Na verdade, você consegue acumular milhas sem ter cartão de crédito. Olha isso! Eu jurava que era só com cartão de crédito. Não, não. Sem ter cartão de crédito. Na verdade, a maior renda hoje, a minha maior concentração é de milhas que não vêm do cartão de crédito. Porque o meu cartão de crédito não é alto, tá, gente? As pessoas falam assim, ah, eu fui mandar os vídeos pra Mari, eu falei, vou mandar um só de cada viagem, pra não mandar um monte. Aí, quando eu vi, eu acho que eu mandei mais de 12. Não, me deixou louca. Na hora, já mandei um áudio pra ela assim, gente, Maiara, seguinte, eu não sei o que você vai fazer depois da entrevista, mas eu preciso de milhas. Viagens maravilhosas. Mas a gente vai chegar. Vamos chegar nesse destino aí. Ô, Maia, fala pra mim, todos os bancos trabalham com milhas, né? Como que a gente faz pra acumular? Eu falo direto com a agência? Como que funciona? O mercado brasileiro, em relação a milhas e fidelização de cliente, ele tem uma estratégia diferente dos outros países. Por que que eu sempre comparo com os outros países? Porque existe esse mercado lá fora também e ele é muito bom. Olha! Ele é muito bom, tá? Então, aqui no Brasil, o banco, ele tem todos esses benefícios, mas ele procura não dar pro cliente. Então, de todos os clientes que eu tenho de gestão, do método, da mentoria e de tudo, tipo assim, é 10% que tem um cartão bom que pontua. Então, a maioria dos bancos, eles não fazem questão que você saiba desses benefícios, porque isso vai fazer com que ele realmente tenha que te dar o retorno que você já está dando. Então, assim, nós temos várias reportagens durante todos os anos da quantidade de milhas que o brasileiro perde o ano inteiro. Sim. Então, é muita grana, gente, porque é dinheiro. Milhas é dinheiro. Então, o banco, ele quer que esse dinheiro volte pra ele. Ele não quer que você tenha esse dinheiro ou use desse benefício. Então, muita gente tem o direito até de ter os melhores benefícios, os melhores cartões, mas não tem porque simplesmente o banco não faz questão de dar. Olha isso, gente. Você sabe que seu Instagram vai bombar depois, né? Você que lute, tá? Você que lute. Eu vou precisar de outra manhã. Vai, vai precisar de um clone. Eu queria te perguntar, milhas e acúmulo de pontos são a mesma coisa? Não, não são. Milhas são a ponta do iceberg, né? Então, a partir do momento que se torna milhas, você vai ter que usufruir ou vender. É o topo. Agora, os pontos é o que tá lá embaixo da superfície. Você consegue ainda manejar e fazer muita coisa. Um é diferente do outro. É a mesma coisa? É. Mas o que você faz com um, você não consegue fazer com o outro. Entendi. E eu não posso converter. Eu posso converter milhas em ponto, pontos em milhas? Pode. Você pode, sim, converter. Essa, na verdade, é o objetivo de converter os pontos, que é o que vem do banco, do cartão, né? Ou das outras estratégias, para milhas. E aí, você pode fazer várias coisas com isso. Olha, gente. Ai, meu Deus, são tantas questões. E olha, qual que é o valor de cada milha? Todas têm o mesmo valor ou varia, né? Não sei se é de banco para banco. Como que funciona? Uma comparação que eu utilizo bastante é a questão do valor, né? Da milha é uma moeda de troca, mas também como se ela fosse uma ação. Então, um mercado de investimento, vamos imaginar. E no mercado de investimento, hoje, uma ação, ela tá X valor, amanhã, ela tá outro valor. Então, é realmente isso. Hoje, a milha vale X, amanhã, ela vale Y. Por isso que existe todo um mercado no Brasil, porque você pode realmente fazer disso uma renda extra ou até a tua própria renda, trabalhando como forma de investimento, compra e naquela margem que sobra, você vende. Então, você compra a milha mais barato e vende mais caro. Olha, gente. Não, isso aqui é um investimento puro. Tô pronta já. E, Ma, conta pra gente, né? O que que eu posso fazer com a milha? Eu posso comprar produtos? É só viagens? Eu tenho desconto, sei lá, em hotel? O que que eu posso fazer com milhas? Se pode fazer muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Às vezes, as pessoas acham que é só passagem aérea. Mas não, gente. A maioria das nossas viagens, hoje em dia, eu e o Mozi, a gente viaja só com milhas. Então, o pessoal fala assim, nossa, ficou rica, tá milionária, gasta milhões no cartão. Então, querido, é milhas, tá? Porque, ó, a gente fez um cruzeiro, um cruzeiro não, um passeio pela torre, pelo Rio Sena, em Paris. Sim. E ele era um passeio num barco de vidro com um menu francês. Gente, olha aí. Coisa chique. Gente, o valor daquele passeio é mil e quinhentos reais por pessoa. A gente pagou em milhas. Aí, o mais engraçado é que as pessoas veem a gente fazendo assim. Meu pé não para. É cada duas palavras que você fala, meu pé tá aqui, ó. Nossa, você gastou milhões. Eu falei, uhum, gastei milhões de milhas, só se for. Gente, não, eu tô aqui indignada. Gente, mil e quinhentos reais, um passeio, tá? A gente não tá falando de hospedagem, não estamos falando das passagens também, que a gente sabe que não é barato. A gente tá falando de um passeio com milhas. Mil e quinhentos reais. Pois é, e aí existe todo também um mercado. Ah, mas a gente não consegue ainda acumular essa quantidade de milhas. Então, existem meios, através do banco de milhas, que você consegue comprar a milha e fazer a reserva. Então, mesmo que você não tenha, quando você vai calcular o valor daquilo que é vendido em dinheiro e você converte para o valor da milha, ainda assim sai 30%, 40% mais barato. Gente, 30%, 40% é diferença, tá? Ainda mais só para duas pessoas, pensa. Exato, é muita coisa. É muita coisa. Então, essa viagem que apareceu da querida Ká, beijo para você, uma cliente minha, a gente fez a viagem para a Disney, foi um 15 anos, totalmente reservado com milhas aéreo. Ela pagou o valor de passagem de econômica, né? Mas ela foi de executiva. Por quê? Milhas. Ela ficou... Eles ficaram no hotel da Disney com 30% mais barato. Essa moça que a gente mostrou aqui, né? É, exato. Gente, quando a Mayara me mandou o vídeo dela, eu me arrepiei, porque é uma emoção, pensa. A gente sabe que não é fácil estar na Disney. Mayara do lado. E levar a família inteira. E levar a família inteira. Ela levou a família inteira. Ela levou a família inteira. E a viagem dela saiu 30%, 40% mais barato. Precisa de um calmante, produção, traz aqui um... Entendeu? Você tá falando com a pessoa que... O pessoal aqui do meu serviço, aqui do grupo, fala assim, Mari, piscou, você tá com uma mochilinha nas costas, né? Exato. E 100 milhas. Isso eu. Por isso que eu tô... Exato. E no meu caso, pra mim, é muito caro, gente. E eu tô aqui com a Mayara, depois vocês não vão me ver mais no programa, porque eu vou estar com a Mayara, entendeu? Então é isso aí. Mas é muito barato, não tem como. E é uma realidade minha. Então, todos os dias, eu tô ali vendo o Cotação, mandando pros alunos, e aí o Murilo chega em casa e eu falo, amor, acho que eu vou emitir uma passagem pro Egito. O que você acha? É muito barato, as bilhas tão na conta. Aí, esses dias, eu fiz também uma reserva de um voo pra... Não posso falar o destino. Ó, segredinho. Me siga pra mais dicas. Não posso falar o destino. E eu vou levar uma pessoa comigo de graça, e ela ainda não sabe. Exato. E a viagem, a passagem dela saiu de graça, porque é uma estratégia de um benefício que a gente utiliza. E a minha saiu menos do que só a passagem de ida. A passagem de ida até o destino tava em promoção, era 300 reais. Mas em milhas, ela saindo de Três Lagos até o destino, que é praia, vou dar um spoilerzinho, ela não saiu nem isso. Como eu tenho milhas, saiu de graça. Eu só paguei a taxa de embarque e ainda ganhei a segunda. Olha, gente, olha isso. Ei, Maiara, ó, tô até vendo. Ó, quero mandar um beijo já pra essa pessoa. Eu nem sei, tá, quem que é essa pessoa, mas um beijo, você merece demais isso. E cola na Maiara. Mas, ó, milhas, tem prazo de validade? Tem. Tem? Tem, tem prazo de validade. Tem prazo de validade, mas tudo nesse mundo tem uma solução. A gente tem estratégia pra renovar a validade dela, então é tranquilo. Ah, então tranquilo, então tá bom. Posso vender, transferir? Ah, Maiara, tô cheia de milhas aqui, você quer um pouquinho? Posso? Pode, existe um mercado, né, e nós fazemos até isso com todos os clientes. Olha, você não tem a quantidade, a gente pode vender o que você tem pra emitir no mercado de milhas e esse dinheiro você vai pegar pra completar a sua passagem e aí ela vai ficar 30, 40% mais barato também. E é o que gira o mercado, essa questão de realmente quem tem muito vende, quem tem e não tem compra, é um mercado. Olha, gente, que bacana. A gente sabe que tudo isso é muito maravilhoso, muito perfeito, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho pras pessoas que elas têm essa visão, mas que nada é fácil, né? Tem que estudar, tem que ter uma pessoa que te fale como que funciona, pra estar ali do seu lado, porque querendo ou não, sair do seu país pro outro, é assim, a gente sabe que não é fácil. No caminho de aprendizado se teve, existiram vários tombos, vários tombos. Imagino. E quando eu comecei, eu gostaria que eu tivesse conhecido uma Maiara Beatriz, né, na vida, porque os tombos que eu levei, se eu tivesse tido um mentor na época, eu não tinha levado esses tombos e eu tinha feito uma caminhada muito mais rápida. Então, o que eu notei nessa minha caminhada, né, que a partir do momento que eu comecei a estudar, realmente, que eu brinco que o pessoal fala, ai, você viaja demais, eu falei assim, sabe qual que é a minha diferença entre a sua? É a bunda, porque você não senta a bunda pra estudar, entendeu? Ah, isso é verdade. Qualificação. A gente fala, a gente fala que... Então, tem que ter estudo. Então, você quer ser, você quer usufruir de um assunto, você tem que saber como é que funciona, você não vai simplesmente ir lá, dar a cara a tapa e levar um prejuízo, né? Com certeza. E eu levei vários prejuízos, então, hoje, o que eu compartilho é o meu conhecimento, é o meu estudo, depois de ter os mentores, então, fiz muita mentoria pra emissão de passagem, existe um mundo de passagens na qual você consegue emitir com tabela fixa, ela não é volátil, então, hoje tá 30, amanhã tá 40, não. Ela é 30 em qualquer data de disponibilidade, então, é um mundo, assim, bem complexo. Então, estudei emissão, estudei cartão, estudei milhas, estudei todas as estratégias pra fazer disso melhor. E isso fez com que hoje, com um cartão que não ultrapassa 5 mil reais mensais, eu viaje três vezes por ano com milhas. Não, pera, pera, pera. Fala de novo, com um cartão que não ultrapassa o quê? 5 mil reais de fatura, gente. Então, assim, existem alunos que têm 2 mil reais de fatura e que já juntaram o suficiente pra ir de executiva pra Lisboa. Olha isso. Uma passagem que custa 25 mil reais. Inclusive, viajei o ano passado, Air France, de Paris até Tóquio, um assento que valia 32 mil reais. Eu paguei o valor de econômica. Galera que tava sentada lá, na caixinha, lá atrás. Não, é legal você falar isso, porque é realidade. Mas eu já estive lá atrás. É realidade. Você tá vendo o que a gente tá querendo propor aqui? É isso. Por quê? A gente começa daqui. Tem os tombos, igual ela tava falando, que precisava de um... Se tivesse um mentor, teria sido mais fácil, né? Menos burocrático, enfim. Mas, subiu o degrau, né? Subiu o degrau. E é isso que a gente quer levar pra vocês. Ma, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, por falar pro pessoal de casa que, assim, existe, é válido, pode acreditar em milhas. É real, exatamente. E, olha, considerações finais e já deixa o WhatsApp, endereço da sua casa, e-mail, já deixa tudo aí pro pessoal. Endereço não que é da galera, vai querer ir, não vai ter lá, me dar as suas vidas. Passa tudo pro pessoal, onde te encontra, fica à vontade. Certo, vocês vão me encontrar nas redes sociais, maimilhas, tá? Arroba, maimilhas com dois S's. A maravilhosa com passaporte, assim, na frente, é eu. E tem todas as outras redes, mas, entrando nela, vocês vão conseguir já ir pra todas. Contato, telefone, link, tá tudo na bio, corre lá e aproveitem, gente, aproveitem. Se você tá chegando hoje numa casa sua, saiba que Maiara é casamento, evento, viagens, é o que eu realmente falei aqui. Então, você pode seguir ela lá nas redes sociais. Ma, obrigada de verdade. Eu que agradeço. 2024 é só a primeira vez que você tá aqui, tá? Só a primeira vez, espero você muitas vezes ainda no decorrer do ano e sucesso, mais sucesso pra você. Obrigada pra você também, um ano cheio de viagens pra nós. Tô recebendo a audiência, tô recebendo. Vamos aqui no intervalinho e voltamos já já. Tchau. Tchau.